Demorões! Explode! Explode! A nossa união formou uma corrente, morro do jacaré, do APE combatei Três áreas lindas que moram em nossos corações, que no passado viveram muitas contas de sonhos Pra atravessar a linha de aqui ter fé, de um lado a pé e escova do outro jacaré Mas nós deixamos a guerra de lado, e o nosso trio está de bom de formar E o que? E os abrigos pulmou, hoje podem vencer Para fechar com asfalto do escovido a perfumar Esse é o ponte dos amigos Pode ficar tranquilo Pari, ó, pari Deixa o jacaré em paz Pari, ó, pari Até escova já brigou demais Pari, ó, pari Escute que eu vou lhe dizer Pari, ó, pari Que baile bom é da Zezê Os bailes da Zezê estão por um lazer No gigantão da Baixá, da ONU Renascer No caldrinco de Laencha, a cara é pagoar Vem pro Rosário ou pro Fã de Pilar Ai, que saudades eu tenho lá do Chaparral Que ar domingo a bala, verá sensacional O bom era pequeno, mas que aconselho Em qualquer baile que ia mantinha o respeito Agora somos o maior da cidade Fortalecendo o lado da Baixá, da ONU Renascer Nós pra curtir a Zezê Aqui no gigantão Esse é o ponte dos amigos Pode ficar tranquilo Pari, ó, pari Deixa o jacaré em paz Pari, ó, pari Até escova já brigou demais Pari, ó, pari Escute que eu vou lhe dizer Pari, ó, pari Que baile bom é da Zezê